No caso, tem traumas que se tratam mais rápidos ou depende muito do paciente? Também tem isso. Chega algum caso aqui no seu consultório e fala olha, a gente consegue tratar isso em dois meses, em um mês? Tem, você consegue ter essa dimensão ou não? É difícil precisar, tá? Exatamente o tempo. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, se você usa as técnicas certas para tratar traumas, tem uma grande chance de rapidamente resolver, tá? Então, por exemplo, vou te falar de duas técnicas que eu uso bastante aqui. Tem a hipnoterapia, que é uma terapia com hipnose. O que a hipnose faz? Ela ajuda a pessoa a se conectar mais com o subconsciente. E a partir daí a gente consegue fazer uma regressão. Como é que funciona essa regressão? A gente ajuda a pessoa a revivenciar o trauma, seja trauma maior ou trauma de desenvolvimento. Só que agora a gente ajuda a pessoa a revivenciar aquilo se sentindo bem ou se sentindo de maneira neutra. A regressão trabalha, então, um pouco a espiritualidade. Não tem nada a ver. Eu sei que tem terapeutas que trabalham com regressão de vidas passadas ou coisa assim. Não é isso que eu estou falando, tá? Isso já é uma coisa que sai do escopo, na minha opinião, da psiquiatria, tá? Entendi. Mas o que eu estou falando é fazer uma regressão para o trauma, tá? Qual é a diferença entre lembrar e fazer regressão? Quando você está fazendo uma regressão, a pessoa se conecta mais com aquele momento. É mais uma revivescência daquele momento. Você vai falar, pô, mas eu vou reviver, revivenciar aquele momento ruim. Ótima pergunta, né? Ótimo questionamento. É uma coisa que muita gente pergunta. Realmente, se você for só revivenciar e não fizer nada, não usar nenhuma técnica que possa fazer com que você revivencie de outra maneira, é ruim, tá? Você está reforçando a via neural ligada àquele problema. Sim. Mas se você revivencia e faz com que a pessoa, ajuda a pessoa a se conectar com esse momento, só que de outra maneira, que outra maneira? Sem, por exemplo, o pânico, o medo, sem as sensações corporais, principalmente ligadas àquele evento, você desconecta a emoção e as sensações corporais do evento, aquele evento já deixa de ser um trauma. Ele já não afeta mais a pessoa de maneira subconsciente.